Fala galera, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, eu sou o Jardel e esse é o Dicas da Natureza. Hoje eu vou trazer um conteúdo muito bacana de uma planta, uma fruta, chamado Bacupari. Você já ouviu falar nessa fruta? Conhece algumas propriedades que essa planta tem? Não? Então acompanhe o vídeo comigo aí. E Dicas da Natureza tem que estar no meio da natureza, né pessoal? Como falar de planta e não estar no meio de uma floresta, de uma mata? Aproveitando que eu estou caminhando até a planta para a gente poder conhecer um pouco dela, eu já vou te pedir logo para ir você se inscrevendo, deixando seu like aí e apoiar o canal. E para os inscritos que estão sentindo falta aí dos meus vídeos, eu tenho recebido e-mails, alguns comentários aí também no canal. Eu fiquei um pouco apertado de trabalho ultimamente, mas agora eu tirei férias e estou aproveitando esse momento aí para tirar essas imagens com vocês. Então já vai se inscrevendo aí, viu galera? Pronto, chegamos aqui na planta. A planta está carregada, ela dá um arbusto aí de uns 4 a 7 metros. E essa aqui já está bem carregadinha, olha que bacana pessoal. Você não conhece essa planta? Nunca viu, né? Sugiro você procurar em algumas feiras, essas feiras livres aí de verduras, frutas e legumes, que você pode achar, com certeza. Olha que interessante, pessoal! O nome científico dessa fruta, dessa planta, é Garcínia gardineriana. Provavelmente muitos de vocês nunca ouviram falar, porque não se fala o nome científico. Se usa muito pelos estados brasileiros outros nomes. Por exemplo, Bacopari, Bacuri mirim, Bacoparé, Bacopari miúdo, Bacuri miúdo, Escopari, Limãozinho, Mangostão amarelo, Remelento, Manguça e com certeza diversos outros nomes que eu ainda nem conheço. Se você conhece, deixa na descrição aí desse vídeo. O Bacopari é de origem brasileira, é possível encontrar ela em diversas regiões do país. Por exemplo, na região amazônica, na mata atlântica, no cerrado. E quem muito aprecia essa planta, essa fruta, são as comunidades ribeirinhas, porque é uma planta que possui diversas propriedades terapêuticas. E a gente vai conhecer um pouco disso aqui. É uma planta com larga escala de estudo para o interesse em tratamento de alguns cânceres. Se você tem curiosidade, pesquise, procura saber um pouco mais sobre essas informações que eu estou te falando. porque existem muitos estudos aí e promissores com resultados bem positivos para tratamento de alguns cânceres. Eu estou com uma fruta aqui na mão, eu vou experimentar ela agora. Eu costumo experimentar as frutas nos meus vídeos. Se você não conhece, vai no meu canal aqui, dê uma olhadinha, confere os outros conteúdos lá, porque tem muita informação legal. Eu vou experimentar aqui então. É uma frutinha. Possui um carocinho pequeno. Ela é bem azedinha, mas também tem um adocicado. Poderia dizer que é refrescante também. É bem interessante, pessoal. Essa planta, ela pode fazer polpas, suco, geleias e muitas outras coisas aí na culinária. Então é legal ter esse tipo de fruta na nossa dieta, porque é uma planta que tem bastante vitamina C, antioxidantes, e isso é muito bom, porque são substâncias capazes de atrasar ou inibir a oxidação de um substrato oxidável. O papel do antioxidante é proteger as células sadias do organismo contra a ação oxidante dos radicais livres. Ih, filosofei, hein, galera? Você quer saber um pouco mais sobre isso? Eu vou deixar aparecendo aqui agora um vídeo da Pitanga, que explica exatamente o que são esses oxidantes e esses radicais livres. É só clicar e conferir. De uma forma geral, eu posso dizer que essa planta ajuda a manter a sua pele linda, pessoal. A ficar mais jovem, evita o envelhecimento precoce das células sadias. Então, coloca esse tipo de fruta se você nunca experimentou, você não sabe o que você está perdendo. Esse é o tipo de planta que nós devemos, às vezes, até ter na nossa chácara, num sítio, na fazenda, ou até mesmo dentro do nosso quintal. Olha que bacana! Outra coisa que eu poderia colocar é sobre os projetos de reflorestamento. Se você está passando por isso aí, é bacana você introduzir esse tipo de planta. São angiospermas, são plantas que produzem flores, que atraem os insetos polinizadores, e posteriormente, os animais aí, a fauna, né, que se alimentam dessas frutas e acabam dispersando em outras áreas. É uma planta bem rústica, ela é bem adaptável a diversos solos, então ela é bem interessante, bem fácil o cultivo dela. Para fazer as mudas, é apenas pegar a semente, colocar num substrato mais orgânico, que a partir aí dos dois meses, as sementes começam a germinar. Então é muito prático, muito fácil fazer as mudas dessa planta. Olha que interessante! Debaixo da própria árvore, existem várias sementes germinando. Isso é muito legal! Você pode vir aqui coletar algumas dessas plântulas, na fase bem inicial, e transferir para uma sacolinha, esperar alguns meses, e depois é só plantar na área de campo. Isso é bem legal, né? Olha quanta coisa germinando aqui embaixo! Pessoal, eu vou ficando por aqui, com essa frutinha maravilhosa. Se vocês gostaram aí do conteúdo, das informações, deixa seu like, inscreva-se no canal. Valeu, galera! Tchau, até a próxima, hein!